Graças e paz amados. E aí, como é que tem sido essa quarentena, esse momento dessa pandemia para vocês? Como é que a gente tem vivido nessa reclusão, muitos de nós, muitos de nós tendo que trabalhar. É fato que a gente precisa ao mesmo tempo de cuidar de nós, cuidar da saúde da família, também precisamos cuidar do seu sustento. Então, nessa vida, nessa vida que a gente tem que escolher muitas vezes, se ficar em casa, ou trabalhar, ou fazer os dois ao mesmo tempo, que a gente precisa nos concentrarmos e também nos cuidarmos também. Nesse contexto, eu queria compartilhar com vocês o texto que está lá em Lamentações, no capítulo 3. No início desse capítulo, a gente começa a perceber que o autor fala de uma aflição. Ele percebe essa aflição no momento em que ele começa a viver no cativeiro Babilônico. E aí, é bom a gente ressaltar que a vida do povo de Israel era no cativeiro Babilônico, porque eles foram levados para lá. E aí, o autor começa a falar dessa aflição que ele sente no próprio corpo. Mas, nos versículos 21 e 22, apesar de toda essa aflição, apesar de todo esse sofrimento, o autor vai dizer algo que é muito interessante, que diz o seguinte, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. É por esse amor de Deus, é por esse cuidado de Deus, é que nós não somos consumidos por essa avalanche de notícias ruins, por essa avalanche de ansiedade, por essa avalanche que a gente acha que precisa fazer muitas coisas para a gente sair tudo disso. Não depende de nós, porque depende de nós é o nosso cuidado. Nós não devemos orar para Deus tirar, nos livrar da pandemia. Claro que a gente precisa cuidar de nós, é preciso que a gente olhe para que isso saia, para que a gente passe por tudo isso rapidamente. Mas a oração correta não é que a gente seja livre disso tudo, mas é que a gente comece a passar por tudo isso com o pensamento do que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer falar conosco no meio disso tudo. No meio dessa pandemia, no meio desse contexto, a gente precisa entender o que Deus quer fazer conosco, é que a gente precise confiar nele ainda mais, confiar no seu braço, confiar no seu amor, confiar no seu cuidado. É preciso também que a gente possa olhar para o presente e para o futuro com a esperança em que nós confiamos em Deus. Apesar disso tudo nos torna, às vezes, turvo no nosso olhar, às vezes se tornar a nossa visão, que a gente não consegue enxergar muita esperança, não no presente nem no futuro. Mas é preciso que a gente, baseado nesse texto aqui, olhar para o nosso presente com a esperança daquele que pode nos apresentar um futuro melhor de esperança. É preciso que a gente deposite ainda mais toda a nossa confiança no Senhor Jesus. É preciso que a gente deposite ainda mais nossa mente e nosso coração no Senhor Jesus. É com isso que eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Graças e paz, mamãe.